Anny Torres Doutor versus Noah Olsen, vice-campeão mundial. E aí, será que ele dá conta? Quem será que leva? Em quem você apostaria? Eu juntei os dois no 20.4. Curte aí, mano. Da hora, hein? Pessoal, se inscreve no canal, curte o vídeo e aproveita o show. Até mais. E aí 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 . 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 Tchau, Noah! Oh, sorry, Campbell's calling me. Hold on. Otherwise, I'm going to go. Maybe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?